Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento? Claro TV! Legos Containers! Loja do Flamengo Online! Espaço Rubro Negro! Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal! Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo. Você que está chegando aí no canal, se inscreve, aciona a notificação no sininho e deixa aquele like maroto no vídeo. Muita gente encontrando o canal hoje, encontra o canal do nada. Muita gente que não conhecia o Paparazzo Rubro Negro está chegando aqui agora e vai ficar sabendo de muitas coisas do Flamengo por aqui. Então aproveita, se inscreve, é muito importante se inscrever, acionar a notificação e deixar o like para o YouTube poder te passar sempre a notificação e você ficar por dentro de tudo do Mengão. Eu estou viajando aqui pela Serra Gaúcha e amanhã já estaria no jogo de novo do Flamengo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. E a gente está tentando trazer para vocês aqui informações atualizadas. O nosso amigo Vene Casagrande, que está lá cobrindo tudo de perto, pôde passar aí o provável time do Flamengo que enfrenta o Grêmio. Às 19 horas, lá na Arena do Grêmio, deve ser o seguinte, Diego Alves, Rodinei. Então Rodinei não vai ser poupado, pelo menos a gente não tem como confirmar, mas aparentemente Rodinei não deve ser poupado. Tuller já recuperado, Juan e René. René também não sendo poupado. Cuédiar, graças a Deus, Cuédiar joga. Isso aí é uma possibilidade, tudo isso aqui é possibilidade. Jean Lucas, entrando aí no time. Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Vitinho ou Moreno, mas tem chance de ser Vitinho. E Uribe, Fernando Uribe. Então, Diego Alves, Rodinei, Tuller, Juan e René. Cuédiar, Jean Lucas, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Vitinho e Fernando Uribe. Diego também estaria poupado. Esse foi o time do Flamengo que o Maurício Barbieri treinou nessa sexta-feira. Lembrando que o Pires da Mota não foi inscrito ainda no BID, não apareceu no BID, porque o ITC não chegou, então ele está fora desse jogo. Esse jogo aí, ele está fora. Mas o jogador chegou, tá? Chegou no Sul, como a gente tinha avisado para vocês por volta de meio-dia, a gente postou um vídeo aqui avisando que ele chegaria no Rio Grande do Sul para treinar com o elenco, independente de jogar ou não. O jogador chegou no Sul, já foi para o hotel do Flamengo, na verdade é um resort, o Vila Ventura, e lá mesmo ele foi participar do treino. Em vídeo postado pela FlaTV, podemos ver aí a chegada do jogador, que falou até com o Noval, com os jogadores, Maurício Barbieri. O Pires, inclusive, passou pelo corredor polonês depois e não quebrou. O Pires não saiu quebrado, hein? E não pode jogar. Não pode jogar por causa justamente da transferência que não chegou do San Lorenzo, tá? Os argentinos não mandaram a transferência a tempo, e aí o jogador está fora do jogo de amanhã contra o Grêmio, né? Para quem está assistindo o vídeo agora pela manhã ou um pouco antes do jogo das 19 horas. Então, você está vendo esse vídeo agora? É isso, ele não joga esse jogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio, tá? Foi inscrito provisoriamente na Copa Libertadores, e tem que ser regularizado no BID até as 14 horas de terça-feira, tá certo? Se não for regularizado até as 14 horas de terça-feira, ele fica de fora das oitavas da Copa Libertadores. Olha aí, ó. Ele tem um tempo antes que ele tem que aparecer do início das oitavas. Então, as 14 horas de terça-feira é o limite, segundo o Rafael Zarco, do Globosport.com. O jogador vai ser um dos inscritos do Flamengo, o volante, vai ser um dos inscritos do Flamengo na Copa Libertadores, tá? Já foi definido isso pelo pessoal da diretoria, uma informação essa daí eu confirmei agora com uma pessoa de dentro do Flamengo, que ele será um dos jogadores, tá? Se tudo chegar a tempo, se for inscrito a tempo, sair no BID a tempo, ele é um dos inscritos do Flamengo na Libertadores, tá? Ele já está provisoriamente inscrito na Copa Libertadores. Mesmo sem ainda ter esse registro no BID, né? Na CBF. O regulamento da Comebol permite essa inscrição provisória do jogador. Olha, aí tivemos aí uma alteração no horário de alguns jogos, né? E um deles é do Flamengo, tá? A CBF anunciou três partidas da 18ª rodada. Com mudanças nos seus horários, né? Adiados segundo pedido da televisão, né? Do televisionamento. Entre elas a partida Flamengo e Cruzeiro, né? Que passa de 11 da manhã para as 16 horas de Brasília. Olha aí, ó. Então o Flamengo vai... Ao invés de jogar 11 da manhã, né? A 18ª rodada, o Flamengo vai jogar às 16 horas. Galera, então, sobre os boatos de que Paolo Guerreiro estaria acertado com a Crefisa para ir para o Palmeiras. A gente não tem essa confirmação. É possível? Sim, tudo é possível, né? Eu achava que o jogador, por ter uma história no Corinthians e depois no Flamengo, não poderia ir para o Palmeiras. Mas o que esperar, né? O cara é profissional. O cara é profissional. Eu, sinceramente, não acho bacana. Mas quem sou eu para mandar na carreira de um jogador. Sobre esses boatos, vale a gente lembrar que o jogador não tem como jogar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Não tem como jogar na Libertadores, porque já atuou pelo Flamengo. E, no caso, pode jogar no Brasileiro, sim, porque ele não tem a 7ª partida ainda pelo Flamengo, tá? Seria uma contratação apenas, inicialmente, agora para esse restante do segundo semestre, para jogar o Campeonato Brasileiro. Será que vale a pena para eles pagar um valor tal? A não ser que ele aceite receber um pouco menos do Palmeiras, né? Para o Flamengo, ele quer receber 1 milhão e 3 anos de contrato. Se ele aceitar, talvez, jogar no Palmeiras recebendo menos e menos tempo de contrato, aí a gente tem motivo até para ficar muito, mas muito chateado mesmo. Tivemos aí também o lançamento do novo agasalho do Flamengo, né? Muito bonito, com essa faixa vermelha no meio, né? Ele tem, assim, todo preto, né? Com detalhes em vermelho. Muito bacana esse agasalho novo do Flamengo. Já disponível nas lojas oficiais, né? Tanto no Espaço Rubro Negro, quanto na loja.flamengo.com.br. E você pode utilizar o cupom PAPA. Galera, então é isso. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, deixa aí nos seus comentários o que você espera para esse jogo Flamengo e Grêmio na arena lá do Grêmio. Um grande abraço, saudações Rubro-Negras. Isso aqui é Flamengo.